Música Oferecimento Revista Resumo e Graça Noivas Aqui estamos com o programa Web Society, já que nós estamos vivendo um clima carnavalesco Mas mesmo assim, nós vamos ouvir a opinião da diretora cultural Socorro Marcial da CIOF Música CIOF é um conselho de cultura que pertence ao Unesco, onde nós representamos o Brasil há 36 anos dentro dessa cadeira Que é exatamente a preservação e a valorização da cultura popular e tradicional Esse trabalho é feito voluntariamente através de realização de festivais de folclore, exposições de artesanatos Cursos de formação em toda a área cultural Dentro do CIOF Mundial, nós criamos o CIOF Jovem, que é exatamente para incentivar, motivar a juventude A preservação da nossa cultura popular e tradicional Isso se faz necessário por quê? Trazer o jovem para junto de nós Para que se dê continuidade a esse trabalho, a essa força cultural Como, por exemplo, aqui em Caruaru, a cultura é muito difícil você trabalhar, você sobreviver da cultura Isso em todos os segmentos De música, dança, artesanato, literatura, audiovisual, todos os segmentos Porque nós estamos precisando se empoderar das leis que nós, da sociedade civil, já conseguimos aprovar na Câmara Ser sancionado pelo prefeito Mas que nós ainda precisamos ter mais força para isso Porque nós não podemos deixar morrer a nossa cultura Nós não podemos deixar que esse legado que foram deixados pelos mestres Tanto do Bumba Melboio, como do mestre Vitalino, como de Luís Amaciel, Argemiro, Pascoal Argemiro Então, nada nós podemos deixar morrer Mas, para isso, nós precisamos nos empoderar dessa lei que nós temos, junto a um conselho Que vai possibilitar a Cervantes, a Caruaru crescer A Caruaru voltar a ser vista no mundo inteiro Então, o meu trabalho como produtora cultural, como representante do Brasil nesse conselho do CIOF Dentro da Unesco Essa luta constante, essa batalha incessante em prol da nossa cultura É assim que nós lutamos dentro do Brasil Nesse momento atual, muito difícil E, principalmente, em Caruaru Que nós ainda precisamos ser unidos A sociedade civil mais unida Para buscar os nossos valores Os nossos apoios junto à Fundação de Cultura Para que se possa realizar todas as atividades O CIOF Mundial é composto de 112 países E estamos nos cinco continentes E essa importância de Luisa Maciel Foi exatamente em 1982 Quando o CIOF Mundial era apenas na Europa Central E, como ela foi escolhida para representar o Brasil Pela força de uma palestra que ela estava fazendo na Espanha Ela trouxe o CIOF Mundial para Caruaru E, aqui em Caruaru, foi incorporado o setor latino-americano Que ela já trabalhava com esse setor latino-americano E, em 2007, ela recebeu no México Um prêmio de ouro do CIOF Mundial Exatamente porque, através de Luisa Maciel O CIOF se abriu para o mundo E, hoje, são 112 países nos cinco continentes Aí está a importância de Caruaru A importância de Luisa Maciel E, pode-se dizer um pouquinho da minha importância Nesse trabalho, nessa luta incessante Muitas vezes estressante Mas que nós não podemos deixar morrer Aquilo que nós acreditamos Que é valorizar a cultura E, Luisa Maciel, minha mãe já dizia O bom é viver com arte Quem conhece um parque bonito Ótimo para passar momentos indeleves É o Parque Ambiental Severino Montenegro É um local onde os caruaruenses Todos os finais de semana procuram passar bons momentos Contemplando o verde O cuidado com as plantas são verdadeiras Onde podem ser vistas com toda a sua beleza E o verde propriamente dito A água que jorre entre as passarelas Preparadas com paralepípedos São bonitas e interessantes Aos olhos de todos os visitantes Uma cascata montada com pedras Que funciona, deixando a água cair levemente Encantando aqueles que levam as famílias Principalmente as crianças Que gostam de conhecer, de fato, o ambiente O Parque Ambiental Severino Montenegro Oferece aos visitantes Lachonete, pracinhas preparadas com muito carinho Onde troncos de árvore servem como bancos Para o descanso ou mesmo um bom bate-papo Local de inspiração para artistas E muitas vezes cenas para televisão E artistas em suas gravações de DVD Ou mesmo fotografia pela beleza E originalidade que oferece O local é aberto para todo o público Durante a semana Parque Ambiental Severino Montenegro Um dos locais mais a prazer da cidade Onde a ecologia e a moral verde falam mais alto E já que nós vivemos o mundo carnavalesco Nada melhor do que ouvir um dos grandes cantores pernambucanos Almir Rusch cantando e homenageando o Galo da Madrugada Eu disse ei pessoal Galo da Madrugada Todo ano se vê Ei pessoal Vem gozar Na catapal conversa Galo da Madrugada Eu disse ei pessoal Vem gozar Na catapal conversa Galo da Madrugada Amanhã já vem sozinho Do sol clareia a cidade Com seus raios de cristal E o Galo da Madrugada Tira o pé do chão Levante a mão É carnaval Ei pessoal Vem gozar Na catapal conversa Galo da Madrugada Eu disse ei pessoal Vem gozar Na catapal conversa Galo da Madrugada O galo também é de briga As foras afiadas E a cristal é coral E o Galo da Madrugada Vai Já está na rua Saltando carnaval Vem Ei pessoal Vem gozar Na catapal conversa Galo da Madrugada Ei pessoal Vem gozar Na catapal conversa Galo da Madrugada O galo também é de briga As foras afiadas E a cristal é coral E o Galo da Madrugada Já está na rua Saltando Levanta Levanta Vai Vem gozar Na catapal conversa Galo da Madrugada Ei pessoal Vem gozar Na catapal conversa Galo da Madrugada Jogue a mão pro céu E bate na bola da mão Música Música O gerente regional do Comitê Olímpico Brasileiro Rian Maia e Felipe Faria Confirmam que a tosse olímpica chegará em Caruaru no dia 30 de maio E circulará pelas ruas na área central até o pátio de eventos O Carnaval da Confraria em sua 17ª edição saiu pelas ruas da cidade Sucesso absoluto Hoje, domingo, acontece na ABB o Carnaval do Cuscuz Que é uma manhã de sol super movimentada Rafi Edelon Que é coordenador em Caruaru da Jussep Recebeu a homenagem dos empresários Márcio Porto e Nilton Montenegro No Rotary Club de Caruaru Quem recebeu muitos parabéns Pela data aniversária do domingo que passou Foi o ex-governador e ex-prefeito de Caruaru João Lira Neto O comércio de Caruaru e muitos ambulantes Venderam muito bem neste período Que nós chegamos no Carnaval As peças mais importantes e vendidas Foram a máscara dos deputados que fizeram o Lava Jato Muita gente também deixando Caruaru Para passar o Carnaval em Paias Nos litorais caro-pernambucanos Alagoanos, paraibanos e muitas outras No Esporte Clube de Arco Verde Aconteceu ontem o baile municipal Bem concorrido e com atrações como Aline Rosa e o Maestro Forró e Orquestra A Rua Silvinho Macedo, que também é conhecida como A Rua da Má Fama Teve um show com a Michelle Summer Foi bastante movimentada e muito prestigiada Parabéns a todos A cidade de Bizeiras abriu o seu Carnaval oficialmente Com a realização do seu baile municipal Tendo como atração a banda Araqueto, Aline Rosa, Henrique Barbosa e a banda de Alexandre Cavalcante O baile homenageou o artista plástico Robert Vallima e a modelo Luziele Vasconcelos Ex-Miss Pernambuco O Caruaro Shopping realizou domingo último no piso 3 do edifício garagem O primeiro salão do automóvel Com grandes participantes teremos dentro em breve no Caruaro Shopping com a acolação da promoter Cleide Santos, o salão da beleza Será um sucesso, tenho certeza A cidade de Santa Cruz do Capivari, que tem como prefeito Edson Lima Realizou e passou o seu baile municipal trazendo grandes atrações Como Patusco, Alexena Muniz e Banda Eva Fez 53 anos que o mestre Vitalino deixou a terra, a arte e o bar Em lembrança a data e a importância do artista para Caruaro e para a arte do barro A Fundação de Cultura e os moradores do Alto Moura montaram uma programação especial na última quarta-feira E no domingo que passou, durante o encerramento da festa de São Sebastião Foi realizada uma missa e uma projeção que foi acompanhada pelo bando de Pífano Em homenagem ao mestre Vitalino Em parceria com o grupo do Batman O Polo Caruaro promoveu no domingo que passou a Pelada Kids Um passeio ciclístico que tem como função levar a criança acompanhada de seus pais Até oito anos de idade Foi um sucesso Tudo aconteceu em volta ao centro de compras Por sinal, toda sinalizada O encerramento, as crianças foram recebidas com lanches e atrações culturais O motivo maior do Polo Caruaro foi reunir as famílias e incentivar nas crianças a prática do esporte e o estilo de vida saudável Bem, por hoje as notícias é somente essas Mas vamos a uma entrevista muito bonita e muito interessante com o Dr. Paulo Roberto Serqueira O que é cirurgia buco-maxilo-facial? É uma especialidade da odontologia que trata das patologias do complexo maxilo-mandibular São pacientes que podem ter sofrido um trauma Pacientes que apresentam algumas patologias de desenvolvimento Com o crescimento exagerado da maxila e da mandíbula Então, todos esses pacientes são contemplados ou seja, tratados na cirurgia buco-maxilo-facial O que é disfunção da ATM ou DTM? São pacientes que sofrem de dores faciais Ou seja, ele não tem uma boa mastigação Ele tem ou a falta de dente Ou uma restauração alta ou baixa Ou seja, não há uma boa relação maxilo-mandibular São pacientes ansiosos, estressados Que eles podem ter bruxismo ou apertamento dental Que desenvolve essas patologias Que são tratadas no âmbito da cirurgia buco-maxilo-facial E o paciente, como é que deve recorrer nesse assunto para o senhor? São aqueles pacientes que apresentam dores faciais Dores na região da maxila e da mandíbula Dores pré-auriculares Pacientes que são ansiosos, estressados Que não tem uma boa mastigação Eles apresentam dificuldade de articulação de palavras Dificuldade também de alimentação Nós hoje temos técnicas estritamente avançadas Materiais de primeira geração Que são empregados na reconstituição dos pacientes Que tem atrofias no complexo maxilo-mandibular Ou seja, aqueles pacientes que perderam a sua dentição E precisam ser restaurados através de enxertos e biomateriais Para que esses pacientes sejam operados E sejam reabilitados com enxertos E depois implantes sobre prótese Amigos, nosso agradecimento por ter um visto E nos próximos programas estaremos novamente Com tudo o que é bom para vocês Para vocês estarem em dia com a TV Criativa Web Society Oferecimento Revista Resumo TV Criativa TV Criativa .com